Gente, vamos falar aqui da 171, não é? Da 171, você já conhece quem é a 171, né? Gente de Deus, printaram e mandaram pra mim, a 171 colocou na comunidade dela, mas isso já foi há algum tempo, gente. Eu acho que tá com mais ou menos um ano, não sei. Não sei a data ao certo. A 171, gente, dizendo que ia fazer um grupo de WhatsApp, presta atenção, gente, mas parece que ela já apagou da comunidade, né? Ia fazer um grupo de WhatsApp, mas por favor, só entrassem quem realmente fosse se inscrever no canal da filha dela. Porque ela precisava, gente, eu não me engano. Gente, por isso que eu gosto de anotar tudo, porque eu esqueço, gente. Há muita informação e eu acabo esquecendo. Eu vou falar com a minha esposa. Ela quis dizer que só se inscrevesse no canal, só se inscrevesse... Gente de Deus, o que é isso? Gente, desculpa. Que só se inscrevesse no canal, gente. É quem fosse ajudar a filha dela, que a filha dela precisava de ajuda e que dizer que a filha precisava de dinheiro também. Entendeu? Entendeu? Meu Deus, gente, desculpa. Me perdi. Me perdi aqui. E, gente, deixa eu voltar aqui e falar na 171. Gente, a 171 está sendo investigada, né? Uma pessoa está investigando ela. Subi essa informação de uma pessoa de lá, né? Que também entra em contato comigo. Que ela está sendo investigada, sim. Porque todo mundo está sabendo que ela maltrata a filha, gente. Como eu já disse em outros vídeos. E essa pessoa? Agora, gente, sabe o que ela fez agora? Ela amanheceu o dia lavando roupa na mão. Mas para que ela está fazendo isso, Mica? Porque ela quer ganhar uma máquina, gente. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Será que lavar roupa na mão mata? Não mata, gente. Gente, não liga, tá bom? Gente de Deus. Lavar roupa na mão não mata, gente. Gente, desculpa o carro, tá bom? Pelo amor de Deus, desculpa. Eu fico até com um pouco de vergonha. Mas eu não vou tirar, não. Eu vou... Esse vídeo vai para o ar, só por quê? Porque vocês gostam muito. Quando ele aparece assim. Pois é, gente. Como eu estava falando, até me perdi aqui. Ela, gente, está sendo investigada. E agora está inventando de lavar roupa na mão para ganhar, né? Gente, lembrando que ela ganhou muito dinheiro depois daquele choro dela, tá bom? Teve gente que depositou de mil reais para ela. Outros de 500. E depois disso foi mais, 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 mais. Muito dinheiro, gente, envolvido. E é muito bom, né? A pessoa ganhar dinheiro sem trabalhar, só pedindo. As pessoas ficam com peninha e acabam dando dinheiro. Mas cada um é cada um, né, gente? Fazer o quê? Eu, pelo menos, eu jamais vou dar o meu suado dinheirinho para uma pessoa que não... Dou, sim. Dou para uma pessoa necessitada, que está necessitando. Ajuda um morador de rua. Ajuda uma pessoa que está precisando com uma cesta básica. Sim, ajudo com remédio. Uma pessoa daquela, gente? Não. E ela, gente, a aposentadoria da filha dela, não sei o que ela faz. Eu acho que vai para o zóio, né, gente? Porque ela não paga aluguel, como eu já falei aqui. E lá no WhatsApp dela, gente, ela pede dinheiro para pagar água e luz. Vê se pode isso. Não pode, né? Pois é isso, gente. Terminar aqui o vídeo para não ficar muito longo, tá? Beijão. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. E desculpa, gente, a palhaçada do carro, tá? Beijão. Beijão, gente. Beijão, gente.